o canal da petra oi chuchu, tudo bem com vocês? hoje a gente vai fazer uma brincadeira como vai ser Betra? aqui a gente tem um balde de água nossa, está cheio de água aqui, está cheio de água e a gente tem dois sacos de amido de milho a gente vai pôr esses dois sacos de amido de milho aqui dentro aí a gente, a produção vai pôr algumas coisas nojentas aqui e a gente vai tentar pegar, e eu vou tentar pegar a ideia é deixar o amido que vai ficar que nem um slime vai ficar igual slime, tudo meio melecoso e aí a produção vai esconder algumas coisas que é você no caso que sou eu no caso, então vamos colocar aqui coisas muito assustadoras então já vamos começar então vai, vamos ver se vai dar certo aqui ó amido de milho petra, tem que tirar da embalagem né também acho, vamos abrir vamos abrir vai, abre aqui pertinho ó põe dentro aí e faz um rabo eu não sei abrir pronto chuchu, eles me ajudaram porque eu não tava conseguindo abrir ai, coitada dessa água nossa senhora, que meleca, será que vai engrossar isso aí? eu não sei vai mais pra baixinho aí essa a colher quantos, vai um quilo aí, sei lá, petra vamos ver se vai dar certo aqui é 50 gramas 500 gramas isso vai dar certo e tem outro ainda gente, ele tá parando embaixo pode jogar o outro vamos jogar o outro vai jogando tudo na mão tá pegajoso ou tá ficando aquele negócio duro assim? tá líquido tá líquido tá líquido? então tá bom chuchus, aqui em cima tá líquido mas aqui embaixo parecendo uma areia eu não tô conseguindo nem mexer de tão duro nossa, e aí petra, o que a gente vai fazer agora? agora eu vou pra lá pra produção colocar as coisas e depois você vai adivinhar? sim chuchus, agora vamos tentar ô Pê, vê como tá, como tá o fundo o fundo tá bem? mostra pra eles como tá estranho deixa eu ver, levanta a mão, como fica? deixa eu ver a mão, levanta a mão uma meleca tá pegajoso? tá muito tem coisas aí horripilantes então quero ver, petra, vai o primeiro, vamos ver o que que foi? a gente não colocou nada estranho um rato? quem foi a ideia de colocar um rato? quem foi essa ideia? eu vou ia jogar fora credo, olha o rato, gente, no chão aqui, Arissa, vai pegar o rato eu quero ver se Arissa vai pegar o rato o que mais, petra, quem é dentro? um rato não, é uma... o nome disso? uma formiga olha que formigão bonito não gostei o que mais tem aí, petra? olha, ela tá jogando tudo no chão, gente é bem grandão essa formiga é, tá difícil ai, eu tô com medo agora de pegar será que alguma coisa é pior? pior? não sei tem coisas muito nojentas aí dentro tá, eu vou tentar pegar ai o que que era aquilo? eu acho que era a lua, petra credo, é um morcego parece a lua, não parece, petra? quem não conhece a lua, volta dois vídeos aí e é uma gatinha que apareceu aqui sem rabo, né, pê? parece um morcego ela parece um morceguinho vamos ver se eu consigo pegar o próximo por exemplo força, petra peguei o que será que é? credo, um sapo ahhh um sapo é de verdade esse sapo? é, eu peguei ele na praça hoje ahhh produção petra, tem coisas mais assustadoras aí dentro tá, eu vou pegar o... como é que está colocar a mão aí? aqui tá líquido ainda mas aqui embaixo olha aqui como tá Tenta levantar um monte assim Para os chuchus ver Ah, estou fazendo a maior força Vai, estou vendo sua mão aqui Levanta um pouquinho Da massa Estou tentando É porque é muito duro Um pouquinho Tenta levantar um pouquinho Olha, é uma massa Não está pegando mais É uma sensação boa, é igual a slime Não, é bem diferente É uma coisa molhada seca É Porque não entra água no meio Então Olha lá Deixa eu ver a mão Aí ele vai se dissolvendo Vamos para o próximo Gente, é de mentira Mas eu tenho isso aqui Eu estou com medo de pegar a real Ai Isso ela não sabe o que é Uma salsicha Cara, por que isso? Coitada Era para você se assustar Eu me assustei É que uma coisa que você não esperava Gente, eu achei que era uma canetinha Você achou que eu fosse uma canetinha? Uma salsicha Tá, não vamos jogar no chum não É comida, né? Vamos comer Vamos lá Amarrê 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 está com medo dos bichos Pedro, vai Levanta aí para a gente ver como ficou então Então é legal fazer? É legal Não consegue É uma força Tem que fazer uma força muito grande Para conseguir Está aqui, olha Nos cantos Ah, que agora dissolveu Olha É uma meleca É muito legal, gente Faz em casa Para vocês verem Ô, Petra Vamos pegar isso daí Vamos fazer um mingauzão Vamos É só botar chocolate Açúcar Virou mingau de chocolate, Petra E agora eu vi vantagem É Gostoso, hein? Vamos misturar Então, Chuchu Isso foi isso Espero que vocês tenham gostado Um beijo a todos vocês E tchau E eu não esperava Que iria ter uma salsicha Tchau Tchau